Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje vou explicar pra vocês o que é catacrese. Catacrese é quando uma palavra que foi criada por uma metáfora acaba se incorporando à língua portuguesa. Então é o caso de pé de mesa, asa da xícara, são palavras que no início era só uma metáfora para explicar uma parte do objeto, mas que hoje se incorporou à língua e é já uma expressão usual. É isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram clica aqui no joinha, se inscreva no canal, não se esqueça de apertar aqui o sininho que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima!